Bom, meu nome é José Renato Harmut, eu com 8 anos tinha uma vida normal, como de todo mundo. Aí foi descoberto uma doença genética do meu pai, ele ficou 20 anos na cama, depois foi minha irmã, que tinha 23 anos, o outro irmão com 20, o outro com 22. Todos ficaram em termos de 15, 16 anos paralíticos numa cama. E assim, todo mundo pode achar que é uma história triste, mas assim, do que a gente tira disso, do pior do pior, é que Deus tirou de saúde, Ele deu em paz, de harmonia, a gente viveu super bem, mesmo no hospital, todo esse tempo. E com 8 anos de série que eu ia ter essa doença, eu estou aqui, 47 anos, não tive nada, feliz, em paz comigo e com Deus. Então eu acho que sempre tem uma esperança legal aí pra vocês, nunca entregue os pontos. Valeu!